Nesta associação, Agostinho disse que casamento são dois corações vivendo no mesmo corpo ou dois corpos com o mesmo coração. Isso é casamento, é essa associação de vidas que se amam, é essa conjunção monogâmica e heterossexual. Nós lemos que melhor é ser em dois. Primeiro, porque nós alcançamos melhores resultados em nossos projetos de vida. Não é isso que lemos? Porque tem melhor resultado do seu trabalho. Irmãos, casamento não são os seus planos e os meus planos, são os nossos planos. Casamento não são os seus sonhos e os meus sonhos, são os nossos sonhos. Casamento não são os seus interesses e os meus interesses. Casamento são os nossos interesses. Eu vou mais. Casamento não é o seu dinheiro e o meu dinheiro. Casamento é o nosso dinheiro. É isso que Salomão está dizendo. Melhor é ser em dois, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Não tem dúvidas de que sendo dois, não, sendo dois, nós alcançamos melhores resultados em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos sonhos, em nossas paixões. Mas Salomão continua dizendo que melhor é ser em dois, porque se um cair, o outro pode levantar, pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Casamento é melhor sendo dois, porque ministramos ajuda e cuidados de grande, de enorme valor. E a vida era de tantas surpresas, não é verdade? Como é bom estar com o bem amado no vestíbulo de um hospital, quando o filho está na UTI, como nós estivemos há dez anos atrás. Como é bom quando a esposa se fragiliza por qualquer situação desfavorável e o marido a suporta, a levanta. Como é bom quando um esposo ou uma esposa fica desempregado e a esposa ou o marido diz, bem, isso é um deserto que nós estamos passando, bem, desertos não são lugares de habitação, são lugares de passagem. Nós vamos sair dessa. Um emprego talvez melhor do que o que nós perdemos pode acontecer. Salomão continua dizendo que melhor é serem dois, porque também se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, mas um só, como se aquecerá? Irmãos queridos, serem dois até dormindo. Compartilhamos o conforto físico e o bem-estar da alma. Como é triste quando um casal tem conflito e ele ou ela sai do quarto ou não vai para o quarto e fica dormindo no sofá? Qualquer casal, nós temos, estamos celebrando este ano 45 anos de matrimônio felicíssimo. Mas nós não somos casal 20, nós já tivemos nossos conflitos. Mas uma coisa, nós combinamos desde o namoro. Eu era seminarista, filha de pastor, eu filho de pastor, foi um namoro tão gostoso. E nós combinamos o que a palavra de Deus ensina. Não se põe o sol sobre a nossa ira. O que é que o Paulo está querendo dizer? Não se põe o sol e nasça outro dia com nós dois brigados, com nós dois em conflito. O perdão é uma coisa que não tem preço. É através do perdão que a cura da alma acontece. Quem perdoa, ele mesmo sai de uma prisão. Se não houver perdão dos nossos conflitos conjugais, vai acontecer de sofrermos de graça. Enquanto o outro está dormindo, ou na sala, ou no quarto, muito bem. Aquele que está com ódio, aquele que continua magoado, ferido, vai virar para um lado, vai virar para o outro e não vai dormir a noite toda. Por isso, a palavra de Deus está dizendo, não se põe o sol sobre a nossa ira. Por isso, Salomão ensina que, sendo dois, além de aquecermos mutuamente, podemos ministrar conforto, a alma, as emoções do bem amado. Salomão diz, melhor é serem dois, e se alguém, porque se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Melhor é serem dois, porque combinamos forças, combinamos resistência diante das adversidades da vida. Eu não estou querendo trazer a mente política, não estou querendo exaltar um casal que hoje nem está mais casado, mas quando o Collor recebeu o impeachment, lá em Brasília, num palanque, aquela multidão em Brasília, vaiava, xingava, afrontava aquele homem. De repente, Rosana Collor, eles não estão nem mais juntos, por isso eu estou só citando, aquele momento, ela subiu ao palanque, pegou a mão dele e ficou olhando aquela multidão. E o que aconteceu? Aquela massa humana, que estava gritando, xingando, bastou essa atitude do cônjuge para acontecer aquilo que Salomão diz, Forças diante das adversidades. Isso acontece no casamento. Por isso é melhor sermos doidos. Por isso é melhor sermos uma só carne, como a palavra de Deus diz. Por isso é que é bom Duas vidas com o mesmo coração, como Agostinho diz. Ou dois corações pulsando numa só carne, no mesmo corpo. Mas, o que faz realmente a diferença? Vamos todos dizer? O cordão de três dobras não se quebra facilmente. É isso que no final do texto que nós lemos, Salomão afirma, ele é assertivo, ele é categórico. O cordão de três dobras não se quebra facilmente. Irmãos, convenhamos, esse cordão entrelaçado será fácil de partir com certeza que dá. Assim também, assim também, Deus o marido e a esposa ou a esposa, marido e Deus entrelaçado, conjugados, também jamais será rompido esta união, jamais será quebrado esses laços benditos do matrimônio. A cantora pop Britney Spears ela surpreendeu os fãs ao se casar com um amigo de infância, Jason Alexander e se separar teve em menos de 55 horas. Irmãos, eu estou falando em 55 horas. Assim, a cantora pop lidera a lista das celebridades que se descasaram em tão pouco tempo. mas ouçam todos, o casamento não é uma instituição falida como o mundo está propagando e temos que gritar isso para o mundo todo. ouvir apesar de tanta conspiração contra essa sagrada instituição, essa divina instituição, apesar de um comprovo contra o casamento, ele continua e continuará sendo sempre o melhor para o homem o melhor para a mulher. E eu digo mais, nessa experiência de 45 anos, o melhor de um casamento é apaixonar-se muitas vezes, sempre, pela mesma pessoa. Façamos isso, meus queridos, graças a Deus por esse ministério de casais, porque frequentemente está lembrando a cada casal desta igreja e aqueles que são visitados para os eventos o quanto vale o matrimônio. melhor é serem doidos do que um. Melhor é se arriar, é se apaixonar muitas vezes, se não todos os dias, sempre pela mesma pessoa. Concluindo, eu quero contar outra história. um homem, depois de um dia tenso de trabalho, ele chegou com sua pasta, quando abriu a porta, seu filho pequeno estava no vídeo dele, quando ele percebeu que o pai chegou, ele travou o vídeo que saiu correndo, abraçou o pai, pai, que bom que você chegou, você é o meu paisão, o meu amigão. E o pai saiu daquele corredor abraçado com o filho, quando passou em frente à porta do quarto da filha, ela estava no telefone com uma colega e disse, eu vou desligar, meu pai chegou, eu preciso conversar com ele, eu quero beijá-lo, e desligou aquele telefone, correu para os braços do pai, começou a falar como foi o seu dia hoje, e os três abraçadinhos foram até o quarto onde o pai deixou a maleta, depois os três abraçados foram na cozinha, oi querida, oi querido, que bom que você chegou, a mesa já está posta, vamos assentar, vamos comer, e os quatro ali, ao redor daquela mesa, agradecendo a Deus por aquela detentosa refeição, dizendo Senhor, eu te agradeço porque o povo de cada dia não tem faltado a nossa mesa, terminaram, foram juntos para o sofá, ao invés de ligarem a televisão, começaram a compartilhar, juntinhos, sobre o dia, sobre os sonhos, e terminou, eles na cama do casal, aquelas quatro vidas, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, beijando-se, agora filha, vai para a cama, agora filhinha, vai para a cama, e quando eles saíram, os dois abraçadinhos dormiram, e de manhã, quando aquele despertador tocou, ele se levantou e disse, obrigado Senhor por mais um dia, ajuda-me a trazer os resultados para o nosso lar, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos queridos, e ele sai naquele carro feliz, agradecendo a Deus, isso é normal, é isso que é normal, e não aquele primeiro caso, isso é normal, meus queridos, qual o estado do nosso casamento hoje? Onde estamos hoje, Carminha, no nosso casamento, qual é o nosso estado atual? querida, onde queremos chegar? O que fazermos para chegar lá aonde queremos? Livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 18, não é Salomão, mas é Agur que declara, há três coisas misteriosas demais, para quatro, que não consigo entender, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma moça, com uma virgem, com todo respeito, apesar de Agur dizer que essas coisas são misteriosas, que essas coisas, quatro coisas, ele não consegue entender, eu vou ousar aplicar esse versículo para o casamento, se ao olharmos para o nosso casamento, estamos vendo a